Como fortalecer o seu ombro? Chega aí! Salve, salve galera! Lala Refundini chega chegando se você quer saber de ombro, se você gosta desse tema. Ah, e se você já tá aqui ligado no canal, tudo que rola, já se inscreva aí, né Mel? Por favor, aquele likezão também, legal. Hoje a gente vai falar de fortalecimento de ombro. Ah, fortalecimento de ombro é legal, hein? Se você tem dor ou se você não quer ter dor, se você não quer ter nenhum tipo de problema, esse vídeo é impreterível pro seu treino. É tipo assim, condição sine qua non do seu treino ser legal pra você ter um ombro saudável. E falando de ombro saudável, falando de ombro capacete, eu vou falar pra você de um grande evento que tá se aproximando de três aulas exclusivas e secretas sobre ombro. Tudo sobre ombro. É isso aí. Então você tem que colar com a gente, é grátis. Aqui embaixo na descrição você encontra um link pra você se inscrever. Você não vai pagar nada e vai assistir aí da sua casa, mano, relaxado. Mas calma aí que já já a gente fala mais sobre isso. Fortalecimento de ombro, meus amores, meus lindos, minhas lindas, como faz? Seguinte, ó. Se você tá me acompanhando, você deve ter visto que em vídeos anteriores eu falei sobre como o ombro funciona, eu falei do manguito rotador e etc, etc. Não vou ficar chovendo no molhado, tá bom? Porque se você assistiu fica amassante, né? Se você não assistiu, é interessante, já volta aí lá na playlist e dá uma olhada aí nos vídeos, tá bom? Seguinte, seu ombro basicamente ele é estabilizado por esses músculos que compõem o grupo chamado manguito rotador. E basicamente, pra você deixar esse ombro da hora, bom pra caramba, legal, sem problema, você precisa ter manguitos rotadores, a gente fala dos dois lados, né? Fortalecidos, mano. Hum, fortões, pra aí segurarem esse ombro de forma legal, bacana e você não ter problema. Mas aí tem um ponto que é interessante. Como fortalecer o manguito? Hum, como fazer? Tem gente que faz o manguito ali na polia e tal, tipo com elástico, com peso. Eu já vou te adiantar que com peso não adianta, hein? Mas calma aí, isso aí é tema pra outro vídeo. Vamos continuar aqui. Primeiro, nunca faça manguito, nunca faça manguito de forma intensa antes do treino. Não, não faça isso. E ó, eu já te expliquei isso em vídeos aqui, hein? Se você faz o manguito de forma intensa antes do treino, mano, você tá fazendo uma cagada gigante. Por quê? Porque você tá cansando um cara que estabiliza. Se o cara que estabiliza tá cansado, ele não vai conseguir estabilizar. Saca? Então, primeiro, você vai fazer esse treino de manguito depois do treino. Acabou o treino de peito, você vai fortalecer o subescapular, que a gente chama. Acabou o treino de costas, você vai fortalecer infraespinhal, supraespinhal e redondo menor. É isso. Se você não sabe do que eu tô falando, você não assistiu os últimos vídeos aqui do canal. Lá eu expliquei direitinho, mas calma, eu já vou falar mais. Então, deixa pra fazer depois, mano. Antes do treino, você pode só dar uma aquecida nele, dar uma acordada. E aí, tudo bem, até legal. Depois do treino, você desce o cacete. Então, ó, depois do treino de costas, você vai fazer o manguito afastando, legal? Vai fazer ele fazendo força pra fora. Assim, ó, pra fora. Beleza? Quando você terminar o treino de peito, você vai fazer com ele força pra dentro. Que aí você fortalece outra região dele. Lá, senhor, quantas séries, quantas vezes eu faço, como é que é isso? O que que eu te recomendo eu fazer? Terminou o treino de peito, faz ali 3, 4 séries fechando, mas, mano, pode descer o cacete. Você precisa chegar perto da falha, precisa estar pesado, hein? Não adianta você fazer levinho, tá? Levinho é antes do treino, só pra aquecer, só pra dar uma acordada. Depois do treino, mano, tem que ser pesado. Você vai fazer manguito do mesmo jeito que você faz qualquer outro grupo muscular, na base da porrada. Não precisa chegar especificamente na falha, mas tem que chegar próximo dela, beleza? Aí quando você fizer costas, é costas, você entendeu. Aí você vai fazer ele afastando e vai descer o cacete também. 3, 4 séries no pau, mano. Vai fazer quase falhando. E você vai perceber que esse, afastando, você vai pegar menos peso do que o fechando. É tudo bem, é assim mesmo, tá? Na verdade, é o tamanho do músculo, a posição que ele tá, que possibilita tudo isso aí. Legal. Quantas séries? 3, 4 séries também. Lárcio, mas você não falou as repetições. Então, não falei porque não importa muito. Eu preciso que você faça ele chegando próximo da falha. Então, mano, mira no 10, o 8, 10 e aí arregaça. Ah, Lárcio, eu consegui fazer 13. Tudo bem, mano. Relaxa. Na próxima série, você já vai estar com ele mais cansadinho. A gente chama isso de fadiga acumulada. Aí você já vai fazer menos. Tá tudo certo. Lárcio, eu consegui fazer 6, mano. Pesadão assim. Então, reduz um pouco. Vai fazer um pouco mais, porque senão na próxima você vai fazer 4, 3. Aí é muito pouco, beleza? Mas o fortalecimento de manguito, meus amores, ele precisa acontecer de forma intensa, assim como qualquer outro grupo muscular. Se você gosta de fazer peitoral, você não treina peitoral no talo? Manguito é igual. Você, minha linda, se você gosta de fazer glúteo, coxa, você não faz no cacete, no pau? Então, manguito é igual. Tanto para as meninas, quanto para os meninos. Meus lindos e minhas lindas, todos com os manguitos fortalecidos, sem problemas, sem dor. E o Lala fica mó feliz. Porque quando, nossa, tem dor e tem que parar de treinar, ai, corta o coração, o Lala fica triste demais. Porque zoa tudo, né? Perde rendimento, o shape vai embora, não é legal. Tá bom? E aí eu vou te fortalecer também o convite. Tô falando de fortalecimento de ombro. Vou fortalecer o convite para o Tudo Sobre Ombro. Tudo Sobre Ombro são três aulas exclusivas e secretas. Precisa se inscrever para assistir, porque senão, não assiste. É isso mesmo. Só quem tá engajado, interessado na parada que vai assistir. Aqui embaixo na descrição tem um link para você se inscrever. E aí você vai saber tudo sobre. Três aulas. Vou falar tanto de saúde articular, quanto como desenvolver essa musculatura. É de graça. Não vai pagar nada. É só se inscrever, relaxado aqui no sofá, ó. E aprendendo como deixar esse ombro saudável e gigante. Beleza? Então se inscreva aí. Se o vídeo foi legal, aquela inscrição no canal sempre fortalece. Aquele likezão, o Lala adora. E aqui embaixo tem meu Insta, cola lá, porque é nóis. Valeu! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri